Um crime chocante na madrugada. Um homem, ele foi morto a tiros dentro da casa aqui em Curitiba, na Vila Barigui. O atirador encapuzado disparou e não poupou sequer a mulher e nem os cinco filhos da vítima do horror de verem o próprio marido e o pai ser morto na casa. Balança. Uma família já descansava durante a madrugada nesta casa na Vila Barigui, região da cidade industrial de Curitiba. Um homem invadiu a residência e atirou duas vezes contra o autônomo Gilmar de Lima, de 39 anos. Os familiares, entre eles a esposa e os cinco filhos, viram Gilmar morrer na sala. O autor estava encapuzado. Até a cunhada dele que estava no local, ali no mesmo cômodo, no horário que ocorreu o fato, informou que cerca de um indivíduo ela viu só, com capuz, entrou e efetuou alguns esparos e saiu rapidamente do local. Conversando também com familiares, aparentemente ele não tinha nenhuma situação de rixa ou intriga com alguém. E pelo histórico dele também, aparentemente sem passagem, que nem não. Gilmar comprou há três meses um ônibus para fazer excursão para o Paraguai, ou seja, ele levava sacoleiros que compravam mercadorias. Mas não houve nenhuma confusão, pelo menos que Gilmar tenha repassado a família. Já os familiares, bastante abalados, ainda não entendem o porquê Gilmar foi executado. Gilmar também trabalhava como pedreiro e ainda pagava o ônibus, que foi a realização de um sonho. Ainda segundo os amigos e parentes, Gilmar era trabalhador. Um cara trabalhador, né, que recentemente ele comprou um ônibus, né, para fazer viagem para o Paraguai, né, levar e trazer sacoleiro, né. E geralmente a gente não sabe o que aconteceu. Chegaram, simplesmente entraram dentro da casa e mataram ele, com dois tiros só. Não judiaram dele, não fizeram nada, só simplesmente chegaram e mataram. Os familiares consternados e à espera de respostas. Sim, tem que ter uma resposta para ver, né, o que aconteceu, o porquê disso. A motivação do crime é um mistério, que só deve ser esclarecido com as investigações da divisão de homicídios e proteção à pessoa.